Fala galera, beleza? Aqui é o Rodrigo Niciando, mais um vídeo para o canal, hoje trazendo para vocês novidades do Heavy Truck e também o Heavy Bus Simulator, falando do futuro do game e também pessoal, o mais importante, como vocês estão notando, o comunicado da Dynamic Games em relação ao novo jogo que eles estão desenvolvendo. É isso aí pessoal, em 2018 vamos ter o novo jogo de caminhão produzido pela Dynamic Games completamente diferente daquilo que você já viu no Heavy Truck Simulator e também no Heavy Bus. Então foi publicado ontem na página deles, como vocês podem estar notando, o comunicado com as informações e também as fotos, várias novas fotos para vocês verem. Então vamos ver aqui o comunicado, onde explica realmente tudo o que está acontecendo e todo o futuro do jogo. Vamos lá, comunicado novo jogo Mudanças. Primeiramente gostaríamos de agradecer imensamente a todos os fãs e jogadores dos nossos jogos, principalmente aqueles que estão conosco desde o começo, nos apoiando e dando dicas para melhorarmos nossos jogos. Queríamos informar, queríamos agora informar o motivo de estarmos ausentes, aqui na página, sem dar notícias. A razão é que, para quem ainda não sabe, além dos jogos nós trabalhamos com o desenvolvimento de simuladores para treinamento de motoristas profissionais. Desde a metade de novembro estamos em viagens para atender os nossos clientes desses simuladores, pois alguns problemas aconteceram e por isso tivemos que ficar muito tempo fora para solucionar esses problemas. Então pessoal, vocês notam que realmente era aquilo que eu estava falando para vocês. Muita gente perguntando, Rodrigo, cadê as informações, cadê as novidades do Heavy Buzz, Heavy Truck, por que não estava saindo? Então assim, como vocês sabem, eles têm a empresa deles lá, Simbra Simuladores, que fazem treinamento de motorista da vida real. Então eles tiveram que atender lá os clientes deles, por isso que o jogo não foi atualizado, não deram muitas informações. Foi por conta disso. Agora vamos falar sobre o jogo. No início deste mês de dezembro, nos surgiu uma oportunidade, juntamente com uma empresa dos Estados Unidos, de cedermos os direitos dos nossos jogos para eles. Ou seja, esta empresa americana ficará responsável por continuidade aos nossos jogos Heavy Truck e Heavy Buzz. Se houverem novas ataliações, estas não serão mais desenvolvidas. Por nós, da Dynamic Games, mas sim por outra empresa. Então pessoal, é isso mesmo que vocês acabaram de ouvir e ver aqui no vídeo. Realmente o pessoal vendeu o Heavy Truck e o Heavy Buzz, então... É, eu vou estar fazendo um outro vídeo explicando melhor para vocês como que vai funcionar daqui para frente, o desenvolvimento do jogo, as ataliações. Então eu vou fazer um outro vídeo explicando melhor para vocês isso. Vamos lá então, continuando. Com o surgimento dessa oportunidade, agora nós estamos 100% focados no desenvolvimento de um jogo totalmente novo, que se chamará World Truck Driven Simulator. Não sei se eu falei muito bem a pronúncia, mas deu para vocês entenderem. Este jogo trará muitas novidades na jogabilidade, física, novo cenário, novos caminhões brasileiros, caminhões brasileiros e também caminhões americanos. Ah Rodrigo, mas vai ter caminhões brasileiros e americanos tudo em um jogo só? É isso aí pessoal, vai ter caminhões brasileiros e americanos tudo em um único jogo. Cenários com mais dificuldade, a jogabilidade, a possibilidade de fazer viagens mais rápidas e não somente viagens longas como no HTS. Então isso aí pessoal, é um ponto positivo. Vocês se lembram que no Heavy Truck a maioria das viagens eram viagens longas, então às vezes você quer jogar tipo assim, até mesmo para a gente em Youtube, a gente quer gravar tipo assim, mais rápido. Então, antes no HTS a gente não conseguia fazer vídeos tão rápido assim, porque as viagens geralmente levavam de 10 a 20 minutos para você fazer uma viagem. Agora vai ter viagens rápidas que você vai conseguir fazer com 5 minutos, 6 minutos ou menos do que isso. Vai ser realmente bem bacana. Também estamos trabalhando para inserir novas mudanças climáticas. Por exemplo, ao dirigir na chuva, o jogador sentirá o veículo estar perdendo aderência, bem como terá dificuldades ao passar por terrenos irregulares. Exemplo, barro, poças d'águas, etc. O sistema de skins agora também funcionará na carroceria, nas cargas. Então isso aí é mais um ponto positivo pessoal, porque antes a gente tinha só nos caminhões, agora vão ter também nas cargas. Você pode alterar toda a lona. Exemplo, uma carreta granelheira, alterar a lona, a parte ali da granelheira mesmo, deixando uma skin da hora. Vai ser realmente bem bacana. Os cavalos mecânicos poderão ter configurações de chassi 4x2, 6x2, 6x4 e 8x4. Outro ponto também positivo, porque vocês se lembram que no HTS temos apenas chassis 6x2, que são chassis caminhões trucados. Agora não, agora você vai ir até a oficina, vai escolher o tipo de chassi que você quer no seu caminhão. Isso aí é bem bacana. Os cenários terão diferentes detalhes e irão conter alguns cenários também fora do Brasil, como Europa, América, estradas perigosas, serras famosas, como a Serra do Rio do Rastros e entre outras novidades. Então pessoal, outra coisa bacana. Como vai ter os caminhões americanos, o jogo não vai se passar totalmente no Brasil. Terá Europa e América. Então imagina só você acelerando o truque, o caminhão americano saindo do Brasil e indo para a Europa ou para os Estados Unidos na América. Vai ser realmente bem bacana. Vamos então estar visualizando as fotos. Como se nota, tem várias fotos aqui bacanas. Esta primeira foto já nos mostra o primeiro caminhão americano que vai ter aqui no jogo. A modelagem está realmente incrível, está muito bacana. Vamos continuar vendo. Terá vários caminhões, os caminhões bicudos, os caminhões frontais. Olha só que caminhãozão bonito, hein mano. Gostei, da hora. Um caminhão tipo clássico americano, numa carreta americana. Para quem gosta, curte caminhão americano, realmente vai gostar deste modelo. Olha só o interior desses caminhões. O mais legal é que o interior é todo original, interior realista de cada caminhão. Assim como também o HTS, o Heavy Truck, que tinha os interiores originais de cada caminhão. Aqui também vamos ter o interior original de cada caminhão. Olha só que bonito esse interior. Seguindo aqui as fotos, esse aqui já é um bitrem brasileiro. Aqui no jogo, como vocês sabem, vai ter uma mistura. Vai ser, pessoal, uma mistura. Por isso que o jogo chama World Driven Simulator. Vai ser uma mistura de caminhões brasileiros e caminhões americanos. E também rebox americanos e rebox brasileiros. Olha só que bonito esse bitrem aqui de tanque de combustível. Parece ali que é da BR Petrobras. Muito da hora mesmo. Gostei de curtir. Vamos seguir as fotos. Mais um bitrem. Esse aqui é nove eixos. Esse aqui aparenta ser um nove eixos. Muito da hora. Graneleiro. Muito top mesmo. Olha só. Tem vários modelos. Esse aqui já é um sete eixos. Um sete eixos. E todos eles vai ter o sistema de skins funcionando. Que vocês já vão conferir. Aqui já nos mostra uma das primeiras estradas de terra que vamos ter aqui no jogo. Como vocês podem estar notando. Parece que é uma região mais de fazenda. Onde você vai sair, buscar sua carga. Buscar ou entregar sua carga. Uma região mais de fazenda. Uma zona mais rural. Assim, bem bacana. Vocês podem estar notando que a vegetação está muito legal. Estrada de terra bem top. Olha só que da hora. Vai ter até, mano, uma travessia perigosa. Olha para vocês verem que legal. Tem ali para vocês verem. Não tem ponte. Não fizeram ponte de madeira nem nada. Tem apenas. Você vai ter que atravessar mesmo dentro do rio. Você vai passar caminhão. Só não pode ser caminhão rebaixado. O caminhão rebaixado. Se tiver alguma pedrinha ali no fundo do rio. Vai estar raspando. Vai estar quebrando ali o para-choque. O bigodinho do caminhão. Vai dar ruim, amigão. Então olha só que bacana. Vai ter algumas estradas perigosas. Onde vai testar realmente se o motorista é bom no volante ou não. Olha só que da hora. Travessias perigosas. Muitas coisas. Nessa outra foto vocês podem estar notando um posto de combustível muito bacana. Cara, eu curti demais a modelagem desse posto. Ficou bem mais real. Bem mais simulado. Para vocês que se lembram, o posto do HTS era feio. Galera, vamos ser sinceros. O posto de combustível do HTS era feio, cara. Era feio. Era tipo assim, um posto sem graça. Bem comum. Agora não. Olha só esse posto. A mesma foto sendo de longe. Vocês já podem ver que tem umas características mais bonitas. Um posto que tem uma pintura, né? Isso pintado ali. Umas faixas nele. Deixou mais da hora. Então realmente ficou bem mais legal. Nessa outra foto vocês podem ver que parece que é um trecho de serra. Tem uma curva aqui bem insana. Uma região realmente bem mais de serra. Então realmente ia ser bem bacana as estradas aqui do jogo. Essa outra foto já é uma empresa à beira da rodovia. Esse era um pedido que vocês faziam bastante no HTS. Para o pessoal colocar algumas empresas na beira da rodovia. Então nessa foto vocês podem estar vendo que tem uma de várias empresas que vai ter na beira da rodovia. Para vocês estarem pegando ou entregando as cargas. Nessa outra foto vocês já podem ver a fazenda. É isso mesmo. A região de fazenda. Onde você vai também pegar as suas cargas. Olha só que bacana essa região de fazenda. Parece que tem um milharal ali. A estradinha de terra. Cerquinha aqui para cercar os gados. Então realmente bem bacana pessoal as fotos. Olha essa outra foto aqui no outro ângulo. Muito bacana mesmo. Aqui vocês já podem ver os buracos. Como eu citaro para vocês no texto lá. Vamos ter dificuldades como buracos. Poças d'água. Como o jogo vai ter chuva. Então no período de chuva. Quando dá muita chuva. Onde tiver os buracos vai dar poça d'água. Vocês devem estar curiosos. Rodrigo, mas quando eu passar com o meu caminhão. Vai ter o efeito ali da água espirrando. Vai sim pessoal. Vai ter o efeito da água espirrando. O caminhão. Vocês vão sentir mais a física ao passar por seus buracos. Ou até mesmo. Como se pode estar notando. Aí tem apenas poça d'água. Mas vai ter regiões de lama. Barro mesmo. Que vocês vão. Possivelmente vai atolar o seu caminhão. Várias fotos daqui da região da fazenda. A região mais uma área rural. Bem legal mesmo as características. Aqui a estrada. Aqui uma região mais de estrada mesmo. Bem legal. Eu curti. Agora pessoal. O principal destaque. A granelheira. Aqui está escrito teste skin. Porque além de você trocar a cor da lona. Você poderá também trocar a cor da carroceria. Aqui é um exemplo. Deixar umas faixas. Ou até mesmo o seu caminhão é preto. Ou branco. Ou vermelho. Ou amarelo. Você coloca a granelheira da cor do seu caminhão. Combinando. Fazendo aquele conjunto top. Então isso aí também era um pedido. Que o pessoal fazia no HTS. O Heavy Truck. Que vai ter aqui. Nesse novo jogo que estão desenvolvendo. Várias fotos. Olha só que bacana. Essa outra foto aqui. Vários reboxes diferentes. Também vamos ter reboxes da Tora Style. Esse exemplo aqui. Esse aqui é carregado com toras. Possivelmente você também poderá trocar a cor dele. Aqui é um. No caso. É um verde escuro. Você vai poder trocar. Deixando da cor que você quiser. Um outro reboque. Esse aqui já é um container. Que você também poderá alterar as skins dele. Bem bacana. Aqui é o caminhão. O famoso Volvo FMX. Chassis 4x2. Possivelmente esse caminhão aqui. Será para você estarem saindo da fazenda. Puxando esta carga aqui. De madeiras. Combina bastante. Fica bem legal. E até mesmo pessoal. Vocês estarem curtindo o interior desse caminhãozão americano. Dá um liga. Que bacana esse caminhãozão americano. Muito top mesmo. Eu gostei. Curti bastante. Então galera. Essas foram as fotos. Foram várias novidades. De uma vez só. Então o que vocês acharam? Gostaram? Curtiram o projeto desse novo jogo? O game. World Truck Driven Simulator. Bom. Na minha opinião. É um jogo que promete. Vindo tudo aquilo que faltava no HTS. Só é uma pena. Eu acho assim. Que é uma pena. Eles venderem o jogo. Tanto o HTS. Como o Heavy Buzz. Por uma empresa gringa. Eu vamos dizer assim. Eu não sei. Se foi uma boa escolha. Mas enfim. Isso aí vai ser assunto para o próximo vídeo. Próximo vídeo. Eu vou estar explicando melhor para vocês. Como que vai ser daqui para frente. As ataliações do Heavy Buzz. Heavy Truck. Que ainda hoje vai estar saindo um vídeo falando tudo sobre isso. Beleza? Então pessoal. Por enquanto são só essas informações. Bom. O jogo será. Esse novo jogo da Dinâmica. Será lançado em breve. Comentem aí se vocês gostaram. Se vocês curtiram o projeto. Bom. Então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tenham curtido. Bora deixar uma meta de 600 likes nesse vídeo. Será que nós conseguem? Então eu quero ver todo mundo deixando aquele joinha. Também se inscrevendo aqui no canal. Para não estar perdendo nada. Tem vídeos novos todos os dias. Eu vou estar ficando por aqui. E tchau.